Talvez você não saiba, ou não lembre, mas a cannabis é uma planta bem antiga, e a sua verdadeira história permanece um pouco misteriosa. Hoje, no Laboratório 2000, vamos conhecer a origem e o futuro da maconha no Brasil. Cannabis é um gênero de plantas com três variedades principais de espécies. Há a cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis ruderalis. Ainda assim, há quem defenda que todos os tipos podem ser tratados como uma única espécie, a cannabis sativa. O termo sativa, por sinal, vem do latim e significa cultivado ou plantado. Por isso, várias plantas que você conhece muito bem possuem a palavra sativa em seu nome científico, como a alface, a rúcula e até o arroz. A planta também é conhecida como cânhamo, ou hemp em inglês. Essa é uma variedade da espécie cannabis sativa que é cultivada especificamente para o uso industrial de seus produtos derivados, como papel, roupa, plástico, tinta e até combustível. O cânhamo é, possivelmente, uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelos seres humanos. No Japão, há registros dela sendo utilizada como fibra de corda e fonte de alimento há quase 10 mil anos atrás. Mas e a maconha? A marijuana, Mary Jane, o beck? Bom, a parte mais consumida da cannabis são as flores, folhas e caules secos da planta feminina, que pode ser fumada, vaporizada, comida e até dissolvida em uma bebida de alto teor alcoólico chamada Green Dragon. A maconha tem efeitos mentais e físicos, deixando a pessoa pra cima ou chapada, além de aumentar o humor e a fome. Os efeitos começam a aparecer logo após alguns minutos quando é fumada e em cerca de 30 minutos quando cozida e ingerida, durando cerca de 3 ou 4 horas. É a droga ilegal mais utilizada no mundo, e os países com maior uso entre adultos são a Zâmbia, os Estados Unidos, o Canadá e a Nigéria. Mas qual a origem da maconha? Quando o ser humano descobriu que fumar essa planta deixava doidão? Bom, de acordo com evidências encontradas algumas semanas atrás, pessoas já fumavam maconha há 2.500 anos, no oeste da China, nas montanhas Pamir. Os pesquisadores analisaram antigos rituais funerários, e os resultados não só deram positivo para cannabis como demonstraram alta quantidade de THC, ou tetrahidrocanabinol, a principal substância psicoativa encontrada nas plantas do gênero cannabis. E embora plantas e sementes tenham sido encontradas em outros sítios arqueológicos da mesma região e período de tempo, não estava claro se essa versátil planta tinha sido utilizada para fins alucinógenos, até agora. Outra coisa que podemos afirmar é que a planta ficou restrita ao oriente durante muitos anos. Não existem registros da presença da cannabis no Ocidente até o século XVI. Nos últimos 100 anos, porém, a posse, uso e cultivo de cannabis virou atividade ilegal na maioria dos países do mundo. Em 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país a legalizar seu uso recreativo, e à medida que a maconha é cada vez mais vista como um problema de saúde pública e menos como uma atividade criminal, outros países seguem legalizando ou descriminalizando, como os Estados Unidos, o Canadá, África do Sul, República Tcheca, Colômbia, Portugal, México e Equador. Será que o Brasil vai ser o próximo? A cannabis existe por aqui desde 1800 e pouco, trazida pelos colonizadores portugueses, provavelmente com o intuito de cultivar a fibra do cânhamo. Essa é, inclusive, uma das origens da palavra maconha, um anagrama da palavra cânhamo. Atualmente, é proibido cultivar a planta em território brasileiro, mas nos últimos anos, a Anvisa e o Poder Judiciário já deram alguns passos no sentido de liberar o cultivo da planta para fins medicinais e científicos. E no final de julho, a Anvisa realizou uma audiência pública em Brasília, como parte de mais uma etapa do processo de debate sobre a regulamentação do plantio da maconha medicinal e do uso da planta para a produção de medicamentos e estudos científicos. A ideia é que, ao regulamentar o cultivo da planta, caia o custo da produção de medicamentos com base na cannabis sativa e que se reduza também o número de ações judiciais para a compra de remédios não registrados no Brasil. Caso a regulamentação seja aprovada pela Anvisa, estima-se que, em até 3 anos, 3,9 milhões de pacientes sejam beneficiados pelos medicamentos. Além do avanço na saúde, isso significa também um potencial de mercado que geraria 4,7 bilhões ao ano. Mas é importante frisar. A proposta aborda o cultivo da cannabis sativa somente para duas situações, fins medicinais e científicos, e para a produção de medicamentos com base na substância. O plantio doméstico de maconha por pessoas físicas e para o consumo recreativo continuará proibido no país. Apenas empresas poderiam cultivar a planta em ambientes controlados, sob supervisão da Anvisa e de autoridades policiais, e a venda seria feita diretamente para a indústria farmacêutica ou entidades de pesquisa. A consulta pública da Anvisa continua em aberto até o dia 19 de agosto, mas além do atual presidente já ter declarado ser contra, uma recente pesquisa realizada em 29 países indica que os brasileiros estão entre os mais conservadores quando o assunto é a legalização da maconha, tanto para uso recreativo como medicinal. A questão é que pacientes que sofrem de diversas doenças podem se beneficiar de mais com essas mudanças nas regras, entre eles os que têm esclerose múltipla, autismo e dores crônicas oncológicas. Porém, é importante tomar cuidado quando o assunto é maconha e saúde, pois existem muitos mitos por aí. Alguns são inofensivos e não passam de curiosidade, como o senso comum de que a planta índica te deixa chapado enquanto a sativa deixa ligadão. Mas outros podem ter sérias consequências. É comum, por exemplo, o seu uso como tratamento para a ansiedade. Porém, usar um remédio sempre que sente algo não é bem o que um médico recomendaria. Os efeitos colaterais do uso prolongado não são muito claros, mas podem incluir dependência e diminuição da capacidade mental quando utilizada regularmente durante a adolescência. Não existem, porém, evidências de que a cannabis possa contribuir com doenças cardiovasculares, pulmonares ou aumentar o risco de câncer. Mas é importante notar que a fumaça da maconha contém milhares de compostos químicos, assim como a fumaça do tabaco, e mais de 50 substâncias cancerígenas. Além disso, a fumaça da cannabis também é inalada mais profundamente que a fumaça do tabaco. Um estudo recente descobriu que o consumo de cannabis durante a gravidez duplica o risco de parto prematuro, bem como aumentam as chances de deslocamento da placenta – uma rara, porém séria complicação. Enquanto um outro estudo descobriu que a maconha ajuda a reduzir o consumo de álcool e medicamentos sujeitos à receita médica. Entende a importância da pesquisa científica da maconha? Existem poucas evidências de que o uso da cannabis sativa reduz a náuseas e vômitos durante a quimioterapia, que abre o apetite em pessoas com AIDS, ou que trata dores crônicas e espasmos musculares. As pesquisas atuais são insuficientes para tirar conclusões sobre segurança e eficácia, justamente por causa da proibição. É difícil dizer, por exemplo, quanto você precisa para obter o efeito desejado, bem como se é melhor inalar ou tomar via oral. Pois é, esse é um assunto que ainda vai dar muito pano pra manga. E você? É contra ou a favor do uso medicinal e recreativo da maconha? Comenta aí!